O saber direito é sobre direito constitucional. Nas cinco aulas, você acompanha uma análise panorâmica da Constituição Federal de 1988. Quem apresenta o curso é o professor e advogado Paulo Machado. Tudo isso agora no Saber Direito. Diretamente dos estúdios do Saber Direito, vamos agora para a nossa aula de número 5. Eu sou o professor Paulo Machado e, como eu disse, estamos na aula de número 5 de 5. Queridos, olha só, nós estamos gravando aqui o curso Análise Panorâmica da Constituição Federal de 1988. E se você der uma olhadinha nas aulas que já se passaram, aulas de número 1, 2, 3 e 4, você vai perceber que nós temos dado um verdadeiro passeio. É ou não é verdade você que está me assistindo aí? Queridos, é muito bom estar com vocês aqui falando sobre isso. Perceba, ó, no tópico de, na aula de número 1, nós falamos sobre direito constitucional, origem do movimento constitucionalista. No tópico de número 2, nós falamos sobre um assunto muito interessante, ou melhor, na aula de número 2, nós estabelecemos aqui uma visão sobre os princípios fundamentais. Na aula de número 3, na aula de número 3, eu dei uma visão aqui para vocês sobre os direitos e garantias fundamentais. Na aula de número 4, que foi a penúltima, nós gravamos aqui uma visão, nós estabelecemos aqui uma visão sobre a organização do Estado. E eu quero, na aula, nesta aula, a aula de número 5, estabelecer uma visão muito interessante sobre a organização dos poderes. Visão muito importante sobre a organização dos poderes. Olha só, queridos, então vamos lá, nós vamos agora para o tópico de número 2.4. 2.4, ok? Coloque aí no seu caderno, visão sobre organização dos poderes. Visão sobre a organização dos poderes. Vamos lá? 2.4.1, 2.4.1. Dentro dessa visão sobre a organização dos poderes, eu vou começar dando uma visão para você, atentai bem, eu vou começar dando uma visão para você, sobre substituição e sucessão do presidente da República. Ou seja, a minha primeira informação diz respeito ao poder executivo. Isso mesmo, ao poder executivo. Uma pergunta que acontece não só em concurso público, não só na graduação, mas também no dia a dia, é a seguinte. Quem é que substitui o presidente da República nos seus impedimentos, nas suas ausências? Quem é que substitui o presidente da República? Pergunta boa, né? Pergunta boa. Não precisa nem estar estudando para concurso público, não precisa nem estar estudando direito para se interessar por essa pergunta. Afinal de contas, afinal de contas, essa é uma pergunta que envolve todo o país. Querido, se o presidente da República não puder assumir a sua função, quem é que assume? Isso mesmo. Ó, assume ninguém menos do que o vice-presidente da República. Até aí é fácil, né, pessoal? Presidente, vice-presidente. Até aí, eu acho que você nem precisaria de mim. Agora, além desse camarada, além do presidente da República, quem é que assume? E aí, se o vice não puder, aí entra o presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara. E se o presidente da Câmara não puder? Aí, olha só, olha para mim. Aí entra o presidente do Senado Federal. Ele mesmo, presidente do Senado. E se o presidente do Senado não puder? Você sabia que tinha tanto substituto para o presidente? Tem. Aí entra o presidente do glorioso Supremo Tribunal Federal. Então, olha que interessante para concurso público, para graduação e para você, mesmo você que não faz direito, mesmo você que não faz concurso público. Olha que interessante. Presidente não pode assumir? Assume o vice. Vice-presidente da República não pode assumir? Assume o presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados não pode assumir? Presidente do Senado assume. Presidente do Senado não pode, assume o presidente do Supremo Tribunal Federal e para por aí. Queridos, olha só, uma pergunta que sempre surge é a seguinte. Meus alunos do presidencial sempre perguntam o seguinte. Mas, professor, tem que ser nessa ordem? Necessariamente tem que ser nessa ordem? Nessa ordem? Tem. Eu não posso ter o presidente do Senado assumindo em precedência ao presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da República não pode vice-presidente, necessariamente. Vice-presidente não pode, presidente da Câmara. Não pode presidente da Câmara, presidente do Senado. Não pode presidente do Senado, aí sim, presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, queridos, vocês precisam guardar isso. Vocês precisam guardar isso se estiverem estudando para concurso público ou se vocês estiverem estudando para graduação. E é muito importante você saber isso, como eu disse, para o cotidiano. A linha de substituição e sucessão do presidente da República. Ou, para ser mais exato, a linha de substituição. Porque, queridos, sucessão, aí eu não vou falar dessa galera toda. Porque somente pode suceder o presidente da República no caso de surgimento de vaga. Somente pode suceder o presidente, o vice. Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo Tribunal Federal jamais poderão assumir de forma definitiva a presidência da República. Jamais, em situação alguma, em situação alguma, apenas o vice-presidente da República pode suceder. Os demais podem apenas substituir. O vice pode, então, substituir e pode suceder. Agora, os demais, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF, insisto, eles podem apenas substituir. Anotou aí no seu caderninho da aprovação, para quem está estudando para concurso público? Anotou aí no seu coração, você que está apenas nos dando o prazer da sua audiência para aumentar a sua intelecção na área jurídica? Legal! Então, essa é a linha de substituição e sucessão do presidente da República. Será que você consegue lembrar? Será que você consegue lembrar? Vamos testar? Renata, Isis Valverde, Marina, Rui Barbosa, que está me assistindo aí, me respondam aí na casa de vocês. Me respondam aí, presidente da República não pode assumir, quem assume? Isso, vice-presidente. Vice-presidente da República não pode assumir, quem assume? Isso, Renatinha, presidente da Câmara. Presidente da Câmara dos Deputados não pode assumir, quem assume? Perfeito, presidente do Senado. E o presidente do Senado não pode assumir? Agora, só o Neymar, que está me assistindo diretamente lá da Espanha. Isso, Neymar, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, queridos, quem é o único que pode suceder o presidente? Isso, o vice-presidente da República. Perfeito? Linha de substituição e sucessão do presidente da República. Queridos, ainda dentro do poder executivo, eu quero que você anote para mim aí um subtópico. Querido, 2.4, 2.4, nós colocamos assim, visão sobre organização do Estado. Visão sobre, desculpa, visão sobre organização dos poderes. 2.4.1, nós colocamos aí, confiram no seu caderno, linha de substituição e sucessão do presidente. 2.4.1.1, dupla vacância da presidência. Dupla vacância da presidência. Queridos, vamos nos atentar para a profundidade disso aqui. Olha só, veja. Imagine que o vice-presidente da República, imagine que o vice-presidente da República morra. Se o vice-presidente da República morrer, querido, nós vamos fazer eleição, nós vamos fazer eleição para o preenchimento dessa vaga? E aí? E responda no conforto da sua casa. Se ou não? Não. Nós simplesmente ficaremos sem vice. Simplesmente ficaremos sem vice. Agora, veja, e se quem estiver impedido e se quem falecer for presidente da República? Como é que a gente faz? A gente elege um novo presidente ou o vice assume? O vice assume de forma definitiva. O detalhe desse 2.4.1.1 é quando ocorre a dupla vacância da presidência. Eu não tenho lá nem o indivíduo que foi eleito presidente, nem o indivíduo que foi eleito vice-presidente da República. Nenhum dos dois. Queridos, se eu não tenho nenhum dos dois, aí sim eu vou ter que fazer eleição. E como funcionarão essas eleições? É o que eu quero falar com você neste momento. Ó, se ligue no movimento. Queridões, se a dupla vacância da presidência ocorrer no primeiro bienio, se a dupla vacância da presidência ocorrer no primeiro bienio, ou seja, nos primeiros dois anos, o que nós teremos será o seguinte. Nós vamos fazer eleições diretas no prazo de 90 dias. Por outras palavras, nós vamos ter eleições normais no prazo de 90 dias. Por isso, eleições diretas. Agora, veja comigo. Se ocorrer, se acontecer, se acontecer dupla vacância da presidência nos dois últimos anos do mandato, isto é, no segundo bienio, nós vamos ter eleição? E aí me responda, sim, nós teremos eleição. Porém, todavia, entretanto, contudo, entrementes, não teremos eleições diretas. Agora nós teremos eleições indiretas. O único resquício de eleição indireta, o único resquício de eleição indireta que nós temos atualmente na Constituição Federal de 88. Se ocorrer dupla vacância da presidência, nós vamos ter eleições indiretas no prazo de 30 dias. Anote aí no seu caderno, anote em sua mente, no prazo de 30 dias, eleições que serão feitas pelo Congresso Nacional. Isso mesmo, querido, vem comigo. Será o Congresso Nacional que elegerá o novo presidente e o vice-presidente da República. Então, se ocorrer dupla vacância do Executivo, revisando, nos dois primeiros anos do mandato, nós vamos fazer eleições diretas no prazo de 90 dias. Agora, vem comigo. Se ocorrer dupla vacância da presidência nos dois últimos anos do mandato, insisto em repetir, aí nós vamos ter eleições indiretas no prazo de 30 dias, eleições que devem ser feitas pelo Congresso Nacional. Anotou aí no seu coração? Ou então aí no seu caderninho? Tudo bem? Então tá. Pessoal, olha só, superado esse tema, nós vamos falar agora do tópico 2.4.1.2. 2.4, visão sobre organização dos poderes. 2.4.1, eu falei sobre linha de substituição e sucessão do presidente. 2.4.1.1, eu falei sobre dupla vacância do Executivo. E 2.4.1.2, ou também poderia ser uma observação, deixa eu lembrar você, deixa eu lembrar você sobre quem julga o presidente da República no caso de cometimento de crimes comuns e no caso de cometimento de crimes de responsabilidade. Quem julga o presidente da República no caso de crimes comuns, quem julga o presidente da República no caso de crimes de responsabilidade. Tá lembrado? Não? Então deixa eu chegar perto de você para lembrá-lo. Queridos, segundo o artigo 86 da Constituição Federal de 1988, atentai bem, segundo o artigo 86 da Constituição Federal de 88, se o presidente da República praticar um crime comum ligado ao mandato, o que eu chamo de crime comum conexo, ligado ao exercício das funções, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se ele praticar um crime de responsabilidade, aí ele será julgado pelo Senado Federal. Se ligou no movimento, crime comum ligado ao exercício das funções, quem julga o presidente? Isso mesmo, Supremo Tribunal Federal. Se for crime de responsabilidade, quem julga o presidente? Isso, Senado Federal. Agora, não é tão fácil julgar o presidente da República, porque o presidente tem imunidade quanto à formação do processo. O presidente tem imunidade quanto à formação do processo. E como é que funciona essa imunidade? É o seguinte, para processar o presidente da República, é necessária autorização. Tem um determinado órgão que faz um juízo de admissibilidade prévio e existirá depois um juízo de admissibilidade definitivo. Como é que funciona isso? Deixa eu explicar para você. Aqui, ó. Queridos, seguinte, resumindo a ópera. Para eu julgar o presidente da República, seja por crimes comuns, seja por crimes de responsabilidade, eu vou precisar de autorização da Câmara dos Deputados por dois terços dos seus membros. Repito, para eu julgar o presidente da República por crimes comuns ligados ao mandato ou por crimes de responsabilidade, eu preciso de autorização da Câmara por dois terços dos seus membros. Anotou aí? Vem para mim aqui, então, ó. Queridos, agora, tem um detalhe. O fato da Câmara autorizar o processamento do presidente da República não faz com que necessariamente nós tenhamos processo contra o presidente. Eu digo isso pelo seguinte. Se a Câmara autorizar o processamento do presidente da República por um crime comum ligado ao mandato, o STF vai fazer um segundo juízo de admissibilidade, o chamado juízo de admissibilidade definitivo. E, nesse juízo, o Supremo vai dizer se aceita ou não a denúncia ou queixa-crime contra o presidente da República. Então, o que eu estou lhe dizendo é o seguinte. Mesmo que a Câmara autorize o processamento do presidente da República, não necessariamente nós teremos processo aberto contra o presidente. A Câmara autoriza por dois terços, mas pode o Supremo Tribunal Federal fazer uma avaliação técnica jurídica desse assunto e perceber que não existe justa causa para abrir processo contra o presidente da República pelo tal crime comum ligado ao mandato. Perfeito? Então, a decisão da Câmara dos Deputados não faz com que se abra processo contra o presidente da República. que eu vou precisar desse juízo de admissibilidade preventivo, emitido pela Câmara através de dois terços dos seus membros, só que eu vou precisar de um segundo juízo de admissibilidade, que é o juízo de admissibilidade definitivo, feito pelo Supremo Tribunal Federal, se eu estiver falando de crime comum conexo, crime comum ligado ao mandato. Agora, vem comigo aqui, ó. Queridão, é o seguinte, é o seguinte, eu falei do crime comum ligado ao mandato. E se for crime de responsabilidade? E se for crime de responsabilidade? Se a Câmara dos Deputados, por dois terços dos seus membros, autorizar o processamento do presidente, é necessariamente, desculpe, necessariamente ocorrerá o processamento do presidente? E aí? A Câmara, por dois terços dos seus membros, autorizou o processo contra o presidente, no caso de cometimento de crime de responsabilidade. Necessariamente nós teremos abertura de processo? E aí me responda, não. Não. O Supremo Tribunal Federal, alterando o entendimento anterior, decidiu no sentido de que, mesmo que a Câmara dos Deputados autorize por dois terços dos seus membros, o julgamento, mesmo que o Supremo, desculpe, mesmo que a Câmara dos Deputados, autorize por dois terços dos seus membros, o processamento do presidente, por crime de responsabilidade, pode, pode, o Senado Federal, decidir não abrir o processo. Então, em algum momento, já houve o entendimento, principalmente no campo da doutrina constitucional, no sentido de que, se a Câmara autorizar o processo, fizer o juiz de admissibilidade preventiva, nos crimes de responsabilidade, o que nós teremos? Necessariamente processo aberto no Senado. Atualmente não é assim. Atualmente, já disse o Supremo o seguinte, mesmo que a Câmara autorize por dois terços, eu também vou ter juízo de admissibilidade definitivo, feito pelo Senado Federal. Ah, então, para quem dizia que apenas, que apenas o STF faria juízo de admissibilidade definitivo, lá nos crimes comuns conexos, isso também existe, segundo o Supremo, quando estivermos falando de crime de responsabilidade. Nos crimes de responsabilidade, o Senado vai decidir se abre ou se não abre o processo. Perfeito? Ó, beija, vem comigo aqui, queridão, seja por crime comum ou por crime de responsabilidade, no momento em que eu tiver a abertura do processo, o presidente ficará suspenso do exercício de suas funções. Isso mesmo, o presidente ficará suspenso do exercício de suas funções. É mesmo, Paulo? Sim. Agora, quanto tempo vai durar esse processo, hein? Você sabe me dizer? Olhe para mim e me diga. Quanto tempo vai durar esse processo? Eu não sei, você não sabe, ele não sabe, nós não sabemos, vós não sabeis, eles não sabem. Senhores, não sabemos. Pode durar um mês, pode durar dois, três, seis meses, um ano, não sei. Então, a Constituição, pensando nisso, diz o seguinte, se o processo contra o presidente, seja por crime comum, seja por crime de responsabilidade, não for concluído em até 180 dias, o presidente volta ao exercício de suas funções, sem que haja prejuízo para o andamento da ação. Ele volta ao exercício das funções, sem que haja prejuízo para o andamento da ação. Então, eu quero revisar com você, porque esses entendimentos são muito importantes para o dia a dia, e muito importante, sem dúvida alguma, para quem faz concurso público, para quem estuda direito, ou até mesmo para você que já é formado e está nos prestigiando com a sua audiência. Querido, crime comum, quem julga o presidente da república? Me responda, estou ouvindo você. Quem julga o presidente da república no crime comum? Isso mesmo, é o Supremo Tribunal Federal. Crime comum ligado ao mandato, quem julga o presidente? STF. Agora, aqui, e se for crime de responsabilidade, quem julga o presidente? É o Senado Federal. Isso mesmo, Senado Federal. Só que, olha o detalhe, tanto nos crimes comuns, como nos crimes de responsabilidade, tem que ter autorização de quem? Estou ouvindo. Isso, autorização da Câmara, por dois terços dos seus membros. E, continuando essa revisão aqui, querido, é o seguinte, mesmo que a Câmara autorize, por dois terços dos seus membros, mesmo que a Câmara autorize, autorize, o presidente da república, será necessariamente julgado, nos crimes comuns e crimes de responsabilidade, necessariamente teremos abertura de processo? Não. Mesmo que a Câmara autorize, não é certo que nós teremos abertura de processo, tanto nos crimes comuns, como nos crimes de responsabilidade. Porque, tanto o STF, nos crimes comuns conexos, como o Senado, nos crimes de responsabilidade, fazem um segundo juízo de admissibilidade, o chamado juízo de admissibilidade definitivo. Perfeito? Anotou aí? Tudo bem. Agora, eu não sei se você percebeu, eu não sei se você percebeu, mas, em todo momento, eu estou dizendo assim, crimes comuns conexos, o STF julga o presidente. Crimes de responsabilidade, quem julga é o Senado. Crimes comuns conexos, por quê? Existe a possibilidade do presidente praticar crimes comuns, ligados ao mandato, e crimes comuns que não tenham ligação com o exercício das suas funções. Porque, imagine, imagine a seguinte situação, o presidente da República, em um final de semana, discute com alguma pessoa, em seu recanto particular, e, de repente, puxa uma faca e esfaqueia essa pessoa. Esse crime praticado pelo presidente da República, lesão corporal, tem relação com o exercício das funções? Não tem, né? Se não tem relação com o exercício das funções, o presidente tem imunidade em relação a esse crime. Ele só responde após o exercício das suas funções. Em relação às infrações, para ser mais completo, e até em respeito aos penalistas, que são bem criteriosos, nas infrações penais comuns, que não tenham relação com o exercício das funções, o presidente possui imunidade. E só responderá por essas infrações após o término do exercício das suas funções. Por isso que eu disse, que somente infrações penais comuns conexas é que serão julgadas pelo STF, se houver autorização da Câmara, e o STF entender que tem que ter processo. Perfeito? Tudo bem. Então, muito cuidado com isso. Agora, agora, esse foi o tópico 2.4.1.2. Vamos avançar e vamos fazer mais análises aqui dentro da visão sobre organização dos poderes. Então, não vamos perder o fio da meada. Tópico de número 2.4, visão sobre organização dos poderes. 2.4.1, nós falamos sobre linha de substituição e sucessão do presidente. 2.4.1.1, nós falamos sobre dupla vacância da presidência. 2.4.1.2, nós falamos sobre julgamento do presidente da República nos crimes comuns e crimes de responsabilidade. Ok? Vamos agora, pessoal, para o tópico 2.4.2. Isso mesmo, vem comigo. 2.4.2, eu vou falar sobre o número de membros que deve compor determinados tribunais. Tem uma pergunta que sempre aparece em prova para você que vai fazer concurso público. Tem uma pergunta que aparece para você que é estudante de direito. Mesmo para você que não está estudando para concurso público ou não faça direito, o pessoal sempre procura saber quantos membros nós temos do Supremo Tribunal Federal. Quantos membros nós temos do STJ? Olha só. Quantos membros nós temos lá no Tribunal Superior do Trabalho? Quantos membros nós temos no Tribunal Superior Eleitoral? Além de perguntarem para você sobre o número de membros em outros tribunais. Eu quero, nesse momento aqui, passar rapidamente sobre o número de membros dos tribunais brasileiros. Dessa forma, eu vou ajudar você para fazer um concurso público, vou ajudar você que está estudando direito, vou ajudar você também que está simplesmente assistindo o programa Saber Direito para se enriquecer intelectualmente na área jurídica. Queridos, venham comigo então. Vamos começar pela mais alta corte. Vamos lá. Quantos membros eu vou ter no Supremo Tribunal Federal? Me diga aí, quantos membros? Isso, Supremo Tribunal Federal vai ter 11 membros. 11 membros é o número de ministros que eu vou ter lá no Supremo Tribunal Federal. Anotou aí? 11. Agora, e se for STJ? Como é que eu lembro? E aí, quantos membros eu vou ter no STJ? 33 no mínimo. E se for, olha para mim aqui, e se for lá no TST, quantos membros? Isso, 27. Vem comigo aqui e me fala quantos membros eu vou ter lá no TSE. Isso, eu vou ter no mínimo 7. E se eu estiver falando, e se eu estiver falando de STM? Se eu estiver falando de STM, aí nós vamos ter 15 ministros. É. E se eu estiver falando, olha para mim aqui, de Conselho Nacional de Justiça? Aí nós vamos ter 15 conselheiros. Então, queridões, vejam que são muitos números para você lembrar. Se você estiver falando de TRFs e tribunais regionais do trabalho, no mínimo 7. Se você estiver falando, olha aqui, de TRE, como é que você lembra? TRE, quantos membros? Isso, 7. O número exato de 7. Então, você deve estar percebendo que é muita coisa para você lembrar. Então, vamos fazer uma brincadeirinha para você lembrar com mais facilidade do número de membros que nós vamos ter em cada tribunal. Observe bem. Supremo Tribunal Federal, a gente costuma brincar nos cursos presenciais aqui. Nós costumamos brincar dizendo o seguinte, no Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter 11. Não é isso que nós falamos? 11. Então, é só você brincar com o STF. Somos um time de futebol. Somos um time de futebol. Então, você vai lembrar que tem 11. Não dá para esquecer. Se eu estiver falando de STJ, aí você pensa assim, somos todos de Jesus. Você lembra da Idade de Cristo? No mínimo, 33 é o número de membros que eu vou ter lá no STJ. Ok? Agora, se eu estiver falando de TST, é mais engraçado ainda, gente. No TST, você vai pensar assim, não é TST? 30, 100, S de 100, 3. Quanto que é 30, 103, gente? 30, 103 é isso, 27. Teve uma vez que um aluno muito engraçado, eu falei 30, 103. É zero, professor. Tirou o 3, ficou zero. Não, não é zero. 30, 103, 27. Ok? Como se fosse 30 menos 3. Então, STF, somos um time de futebol. STJ, somos todos de Jesus. TST, 30, 103. Professor, e se eu quiser lembrar do TSE, como é que funciona? Aí, assim, TSE, não é isso? Passa o T para frente. Se você passar o T para frente, você vai perceber que forma a palavra sete. Escreve aí no caderno. TSE, passa o T para frente, ficou quanto? Sete. Se ligou como é fácil? E se eu quiser lembrar do STM, Paulo? Como é que eu faço? STM? Muito tranquilo. É só você pensar assim. Somos 30 pela metade. S, somos 30 pela metade. Gente, 30 pela metade é quanto? 15. Se ligou? Então, grava esse negócio aí. Grava esse negócio. Somos 30 pela metade. No Conselho Nacional de Justiça, nós vamos ter 15 membros. E no Conselho, Conselho Nacional de Justiça, 15 membros. Ok? Queridões, nos TRFs e nos TRTs, onde tiver TR, você vai lembrar de sete. TRF, TRT, TRE, sete. Só que TRF e TRT é sete no mínimo. TRE é sete, exato. Anotou aí? Anotou? Então, anota esse negócio. Ó, não é órgão do Poder Judiciário, mas eu vou dar uma dica também sobre o TCU. Paulo, como é que eu faço para lembrar do TCU? Tem uma dica minha. Essas outras aí, boa parte delas, a gente foi aprendendo no caminhar do estudo aí para os concursos públicos, mas tem uma que eu criei, que é TCU. Como é que eu lembro o número de membros que eu votei no TCU? E aí? Você sabe como é que é? TCU tem nove. Se o TCU tem nove, fica fácil, ó. T de três, C de cinco e o U de um. Três mais cinco mais um forma quanto? Isso mesmo, nove. Essa é a análise panorâmica da Constituição, meu querido. Você está sabendo um pouco de tudo agora que nós estamos na nossa quinta aula. Querido, então vá se ligando comigo aí no movimento. Vá se ligando comigo no movimento. TCU, três mais cinco mais um, nove. E aproveitando que eu falei de TCU, só mais uma. TCE, Tribunal de Contas Estadual. Quantos membros? TCE, você pega esse T, passa para frente do E. Fica quanto? Sete. E aí eu peço desculpa aos professores de português, porque aí eu formei sete com C, né? C é T. Tranquilo? Então, cuidado com isso. Queridos, então, vamos observando que a partir dessas dicas a gente vai não só aprendendo, adquirindo conhecimento, mas também vai guardando. Guardar o conhecimento é muito importante para quem faz concurso, para quem está se graduando e mesmo para aquele que não está estudando direito, porque é muito interessante que nós tenhamos conhecimento armazenado para nós debatermos nas melhores rodas, nos melhores debates. Tranquilo? Ó, querido, análise panorâmica da Constituição Federal, eu dizia a vocês, prometia e nós temos conseguido alcançar o nosso objetivo, porque nós demos uma verdadeira passeada pela Constituição Federal. Mas, antes de eu revisar com você tudo que nós abordamos em nossas cinco aulas, deixa eu só dizer para você quais são os órgãos considerados funções essenciais à justiça. Veja, no 2.4 eu coloquei visão sobre organização dos poderes, no 2.4.1 eu coloquei para você aí linha de substituição e sucessão do presidente, 2.4.1.1 eu coloquei para vocês aí dupla vacância da presidência, 2.4.1.2, nós colocamos para você julgamento do presidente dos crimes comuns e crimes de responsabilidade. No 2.4.2, nós colocamos aí número de membros nos tribunais. Então, coloca para mim 2.4.3 e aí registra para mim funções essenciais à justiça. funções essenciais à justiça. Quais são as funções? Queridos, funções essenciais à justiça. Ali, ó, a partir do artigo 127. São quatro as funções consideradas essenciais à justiça. Eu vou citar agora para você instituições que não integram o poder judiciário. Porém, mesmo sem integrarem o poder judiciário, são essenciais para o funcionamento da justiça. Vem comigo aqui, ó. Querido, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Essas são as quatro funções essenciais à justiça. É muito difícil imaginar o poder judiciário funcionando sem que seja através da provocação ou da participação de uma dessas quatro instituições. Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada. Então, veja, essas quatro instituições não integram o poder judiciário, mas são essenciais para o funcionamento da justiça. Anotou aí? Então, vem comigo aqui, ó. Querido, veja só, são várias as informações que nós estabelecemos aqui. Não sei se você consegue compreender tudo que nós colocamos até aqui, mas foram muitas as informações. Quer ver? Lá da primeira aula até aqui, olha só. Tópico de número um do nosso curso Análise Panorâmica da Constituição Federal de 88. Eu coloquei lá para você, Direito Constitucional. Tópico 1.1, eu coloquei lá, Noção. Tópico 1.2, eu coloquei para você lá, Origem Formal. 1.3, eu coloquei para você, Ideias Centrais. 1.4, eu coloquei, Objeto de Estudo. 1.4.1, eu coloquei o significado de Constituição. 1.4.2, eu coloquei a Evolução Constitucional Brasileira. Tópico de número dois, eu coloquei lá, Análise Panorâmica da Constituição Federal de 88. E aí, queridão, no tópico de número dois, eu fiz três observações. Fomos, então, para o tópico de número 2.1, que já foi na nossa aula de número dois. E aí, nós falamos, nós estabelecemos uma visão sobre os princípios fundamentais. E aí, no tópico 2.1.1, eu fiz uma análise comparativa dos fundamentos, dos objetivos e dos princípios das relações internacionais, que estão nos artigos 1º, 3º e 4º da Constituição Federal de 88. No tópico 2.1.1.1, eu coloquei súmula vinculante número 11, uso de algemas. E aí, nós fizemos uma análise sobre a possibilidade de uso de algemas no Brasil, à luz do Supremo Tribunal Federal. No tópico 2.1.2, eu coloquei para você uma visão sobre a tripação do poder. E aí, 2.1.2.1, eu coloquei para você os principais teóricos da tripartição dos poderes. 2.1.2.2, eu coloquei a ideia central da tripartição. 2.1.2.3, eu coloquei no seu caderno a visão moderna da tripartição do poder. Não foi legal? Tudo bem. Aí, nós avançamos, nós avançamos para o tópico de número 2.2. E no 2.2, eu coloquei no seu caderno uma visão sobre os direitos e garantias fundamentais. 2.2.1, eu falei sobre crimes inafiançáveis, imprescritíveis, insuscetíveis de graça ou anistia. Está lembrado? TTTH, ração. Então, galera, no 2.2.2, eu coloquei para vocês quais são os carros privativos de brasileiros natos. E aí, nós caminhamos. E no 2.2.3, eu coloquei para você, você ainda se lembra? No 2.2.3, nós colocamos lá as condições de elegibilidade. Tudo bem. E aí, nós avançamos para a nossa aula de número 4. E na aula de número 4, eu coloquei para vocês aqui, pessoal, o tópico de número 2.4, ou melhor, 2.3, onde eu coloquei uma visão sobre a organização do Estado. 2.3.1, relembre comigo, eu coloquei lá entidades políticas, administrativas e entidades para estatais. No tópico 2.3.2, você ainda se lembra? E aí, 2.3.2, eu estabeleci a diferença entre competência legislativa privativa e competência legislativa concorrente. E, como se não bastasse, eu avancei para o tópico 2.3.3, e eu fiz a diferença entre competência administrativa exclusiva e competência administrativa comum. Tudo bem. E aí, na aula de número 5, você vai lembrar, está mais fresco em sua memória. 2.4, 2.4, visão sobre a organização dos poderes. No 2.4.1, eu falei sobre linha de substituição e sucessão do presidente da República. 2.4.1.1, nós colocamos a dupla vacância da presidência. E no 2.4.1.2, nós colocamos no seu caderno julgamento do presidente por crimes comuns e crimes de responsabilidade. 2.4.2, sobre o número de membros nos tribunais. Avançamos para o 2.4.3, onde nós colocamos quais são as funções essenciais à justiça. Queridos, então, esse foi o nosso curso, onde fizemos uma super análise da Constituição Federal de 1988. Só faltou nós falarmos aqui da defesa do Estado e das instituições democráticas, título de número 5, título 6, da tributação e do orçamento, título 7, da ordem econômica e financeira, título 8, ordem social e título 9, das disposições constitucionais gerais. Mas, para cinco aulas, para cerca de cinco horas, nós já batalhamos, nós já passamos por vários, por inúmeros assuntos da Constituição Federal de 88. E eu espero ter contribuído para o seu estudo de graduação, para o seu aperfeiçoamento profissional, para aqueles que são formados, para você que está estudando para concurso público. É, queridões, então, revise todo esse conteúdo que nós passamos aí, porque ele é importante para você passar no concurso, é importante para a sua graduação. Naturalmente, eu espero também que ele seja importante para a realização de sonhos profissionais e para a realização de sonhos pessoais. Mas eu não poderia encerrar sem as nossas tradicionais perguntas. Vamos agora para as perguntas que foram feitas em relação à aula de número 5. Beleza? Vamos lá? Gostaria de saber se o presidente da Câmara pode assumir definitivamente a presidência da República. Queridos, olha que pergunta interessante. O presidente da Câmara dos Deputados pode assumir de forma definitiva a presidência da República? E aí, me responda. De jeito nenhum. Nós vimos que o único que assume de forma definitiva a presidência da República, que já aconteceu no Brasil, é o vice-presidente. Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF só assumem de forma temporária. Jamais de forma definitiva. Então, deixe isso aí anotadinho no seu coração. Perfeito? Vamos para a próxima pergunta. Olha que pergunta interessante, inclusive, que foi trabalhada durante a nossa aula de número 5. Querido, se houver dupla vacância da presidência nos dois últimos anos do mandato, isto é, no segundo bienio, serão feitas novas eleições? Você que assistiu a nossa aula de número 5, já sabe a resposta, né? Sim, nós teremos eleições. Porém, essas eleições, observe aí, você que perguntou, essas eleições serão indiretas. É o resquício de eleição indireta que nós temos no Brasil. Não teremos eleições diretas. Repito, serão eleições indiretas realizadas no prazo de 30 dias pelo Congresso Nacional. Perfeito? Vamos para a próxima pergunta? Próxima pergunta. Quem pode propor ADI, ADC e ADPF pode propor edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante? Olha que pergunta que fez agora o nosso telespectador. Quem pode propor ADI, ação direta de inconstitucionalidade? Quem pode propor ADC, ação declaratória de constitucionalidade? Quem pode propor ADPF, que é a argüição por descumprimento de preceito fundamental? E quem pode propor edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante? Que é isso, hein? Pergunta interessante. A resposta está lá no artigo 103 da Constituição Federal. Em relação à edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante, nós temos alguns outros legitimados. Mas eu vou me ater aqui na resposta para falar quem pode propor ADIN, ADC e ADPF, que são pessoas que podem propor também ADI, ADC e ADPF. E aí, quem é? Você vai pensar assim, ó. Quatro mesas, quatro pessoas e quatro assuntos. Quatro mesas. Mesa da Câmara, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara Legislativa e mesa da Assembleia Legislativa. Quatro pessoas sobre as mesas. Em cima da mesa da Câmara, imagine aí, presidente da República. Em cima da mesa do Senado, procurador-geral da República também pode. Em cima da mesa da Câmara Legislativa, imagine o governador do Distrito Federal, que também pode. Em cima da mesa da Assembleia Legislativa, imagine o governador de Estado, que também pode propor tudo isso aí. Agora, imagine cada uma dessas autoridades sobre as mesas falando sobre um assunto. Presidente da República está falando sobre confederação sindical, que também pode. O PGR está falando sobre o Conselho Federal da OAB, que também pode. Olha, a historinha interessante, para você não esquecer. Em cima da mesa da Câmara Legislativa, eu disse, está o governador do Distrito Federal. O governador do DF está falando sobre a entidade de classe de âmbito nacional, que também pode. E, em cima da mesa da Assembleia Legislativa, está o governador de Estado, que está falando com o partido político com representação no Congresso Nacional. São todos esses aí que podem propor a DI, a DC, a DPF, edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante, segundo o artigo 103 da Constituição Federal. Lembrando que existem outros legitimados para edição, cancelamento ou revisão de súmula vinculante, mas, para uma resposta sintética, eu vou citar apenas aqueles lá do artigo 103 da Constituição Federal. Perfeito? Então, queridos, com isso, eu me despeço, deixando um super beijo no coração e dizendo que foi um prazer estar com vocês aqui. E, agradeço ao convite que me foi estendido pelo programa Saber Direito, agradeço a sua audiência e desejo muitas realizações profissionais e pessoais para todos vocês. Tamo junto, beijo no coração. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas sobre o assunto? Ficou com dúvidas sobre o assunto?